E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando direto da mãe da Matheus Planete e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso rumo, esse lado mais querido e mais amado do YouTube, certo? Estamos aqui agora no São Paulo, né, com a meta, com o foco de ajudar o São Paulo a melhorar aí no campeonato, nessa reta final, né? Não tem tantas rodadas, também na rodada, sei lá, de número 30, 20, alguma coisa. Então também não tem muito espaço pra coisar. A gente vai tentar classificar pra Libertadores, quem sabe. E não sei, vamos tentar alguma coisa, certo? Então partiu, vamos que vamos ver o que a gente vai jogar hoje. Bom, a gente vai jogar hoje contra o Fortaleza, contra o Super Grêmio, contra o Vitória, contra o Atlético Goianiense e terminando jogando contra o Operário Ferroviário. Certo? Então partiu, vamos que vamos. Estamos ali em quarto colocado, quando a gente chegou, o São Paulo estava onde? Estava em sexto? Acho que era. Deu uma melhorada, né? Vamos lá. Bom, eu e o Luciano aí no ataque, tô setinha verde, descansado. Tô bem, tô bacana. Tô legal, tô show. Ó, já apareceu inclusive eu aí. Ah, o homem tá como? O homem tá como? Daquele jeito. E sabe quem tá que tá daquele jeito também? Falei tudo errado, mas você vai entender. É você que tá me assistindo. Você tem que tá daquele jeito também. Daquele jeito, deixa no like. Então, deixa o like aí. Se inscreva no canal se não tá inscrito. Tem muita gente, cara, tem muita gente realmente. Tipo, papo de 60% do pessoal que assiste meus vídeos não tão inscritos, tá ligado? Então, se inscreve aí no canal. Ajuda o canal a continuar crescendo. Ajuda o canal a continuar se desenvolvendo. Tamo quase chegando a 16 mil inscritos aqui no canal. Então, me ajuda a chegar nessa marca aí. Tamo junto. Valeu todo mundo que tá fazendo parte disso. Se puder compartilhar, eu agradeço muito também. Então, é isso, tá bom? Ah, me segue nas minhas redes sociais. Instagram e Twitter vai estar na descrição, tá bom? Recomendo um monte. E é noises. Bora lá. Camisa 10 aqui. Jogar fora de casa nunca é fácil no Brasileirão. Já sempre é muito difícil. A torcida... Ter ficado tanto tempo na Europa e ter voltado agora, parece que tá demorando pra eu conseguir me adaptar aqui. Eita, Luciano. Tá muito fácil a adaptação, não. Tô sentindo... Tô sentindo o peso. Não vou mentir. Matheus. Ô, Sara. Ô, Sara. Mundiça. E lá vem o Ayrton Paulista. A Ayrton Paulista não perdoou, né? Ele teve jeito. Não é à toa, não, que a torcida fica em pé cada vez que ele pega. Bateu pro gol. Ah, Luciano. Ah, Luciano. Para de ser doido, cara. E vai terminar o primeiro tempo. 1x0 pros caras. Gol do Ayrton Paulista. Bora lá, né? Tá quando atrás desse marcador aí. Tá difícil pra nós aqui, mas... Ó, Luciano já saiu. O segundo tempo. Vamos ver qual vai ser o ritmo da segunda etapa, né? Ah, mas de novo. Mas de novo vocês estão deixando o Ayrton sozinho, cara? Já tomou um gol pro cara. E vai deixar o cara toda hora sozinho? Aí vocês são burros. Manda a bola pra longe. Se mandam agora pelo lado esquerdo. Sara. Sara. Boa bola. Tá lá. Empatei o jogo. E a defesa. Prova. Toma. Empatei o jogo. Gol do São Paulo. Vamos ver aí se eu... Desenrola uma virada, já pensou? Bora. Não vou nem ficar vendo muito replay, não. Tô nem com tempo pra isso, não. Bora. Gol do Camisa 10, né, fi? Igor. Olha pra área. Pra frente. Ô Facundo. Ô Facundo Milano. Aí também você tá todo cagado também, cara. Os dois malucos que entrou pra jogar comigo no ataque hoje não estavam legal. Luciano e esse Facundo aí. Mateus. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Aí irmão, você tá dormindo. Você tá dormindo, cara. Você não chuta pro gol. Você não devolve essa bola. Você não faz nada. Você tá dormindo, cara. Sai daí. Sai do meu time, seu lixo. Caraca, irmão. Tá fazendo o quê? Ah, mas você fica impedido, cara. Você não chuta pro gol. Você não dá passe. Você fica impedido. Você só tá me atrapalhando, cara. Pede pra sair, seu horroroso. Seu péssimo. É, não é fácil não, cara. Por bons anos da minha vida, eu dividi gramado com o Mbappé, com o Neymar, com o Miller. Esse maluco bom. E agora eu tenho que dividir gramado com o Facundo Milano, com o Sara. Meu Deus do céu. Conseguiu tomar a bola. Que vida. Toca a bola à frente. Pode até riscar o chute. Irmão, você tá dormindo, cara. Você tá dormindo. Boa, boa. Na chance do gol. Não. Na trave. E o Valeru pega. Esse Facundo Milano aí, cara. Tá dormindo. Na pinta, fim de jogo. Ai, mano. Esse ponto ajuda. Mais pouco. Que vida ruim, cara. A gente permanece ali na quarta posição. A gente tem que começar a ganhar, mano. A gente tem que começar a ganhar. A gente tá empatando muito. Olha lá. Rodada 28 já. O bagulho vai começar a ficar esquisito pra nós aí. Eu queria vencer. Eu também queria. Mas você fica tomando gol de Wellington Paulista, ô goleiro. Aí fica difícil pra nós ganhar também, né? Você também não tá me ajudando também, não. Eu já vou logo falar. Bom, e lá vai eu. Tenho que jogar com esse Facundo Milano aí, ó. Tenho que dividir campo com o Igor Gomes. Com o Lisieiro. É, cururras. Eu voltei pra quê, velho? Essa que é a pergunta. Eu voltei pra quê, velho? Bom, já estamos aí no Morumbi. Estádio cheio, estádio lotado. Bora. Errei. Nossa, que passe foi esse que o cara me deu. Que passe foi esse, mano. Você tá de sacanagem, né? É possível, mano. Nossa, sim. Faz! Ele tava impedido. Quem foi que chutou essa bola? Foi o Nestor? Se nem se o Nestor tá jogando. Quem foi esse Nóia? Deixa eu ver. Aqui é uma camisa 8 do meu tio. Uruhas. Meu Deus, o que o Uruhas fez, mano? Um minuto de acréscimo. Lá vem os caras. Pra fazer o gol no último minuto. Lá vem. É uma gengada linda ali pra cima. Termina o primeiro tempo, 0 a 0. Uau. Uau. Não tinha ninguém do meu time aqui no meio pra pegar essa sobra. Segunda bola, família. Vocês estão dormindo. Vocês estão moscando também. Lucas Silva. Isso, isso, isso. Faz falta mesmo. A gente tá precisando... É isso. A gente tá precisando que a bola fique com... Com... É, com o adversário mesmo. Isso me tira mesmo. Crespo, burro. Argentino, burro do caramba. Tira eu mesmo. É, irmão, o bagulho que tá... Tá fácil pra nós, não. O bagulho que tá... Tá fácil, não. O jogo está encerrado. Vou te falar... Que não tá legal. Tá difícil. Eita! Nossa! Mas, né? Caiu muito de posição. Meu Deus! Bora lá. Pra enfrentar o Vitória. Esse daí vai ser o time. Vamos que vamos. Trocar de uniforme pra ver se dá sorte. Vamos ver qual vai ser. Bora. Bom, estamos aí no estádio Barradão. Pronto, aí pra essa partida vamos que vamos. Vamos ver o que vai ser. Enfrenta o adversário duro. Com todo o apoio do torcedor. É, portanto, um jogo que promete muito. Jingo olhou pra área. Rigoni faz o passe mais longo e foi bom o passe. Faz o passe. Ai, opa. Mentira! Mentira! Goleiro que defesaça. Perdiu um milagre. Tive que começar tudo de novo. E aí, na base do lançamento. Mentira, cara. Ô, como é que pode? O goleiro dos malucos pegou aquela bola. Agora esse passe aí não passa. Nada dá certo pra nós. Que fita é essa, irmão? Faz a bola esticada. Bola pra área. Eita, diabo de goleiro. Eita. E ganha o arrebento. Você pode escolher. Matheus. Que bolão o Luciano pra fazer? Isso! Pro gol! Tá lá. Consegui. Dei assistência pro Luciano fazer o gol. Abrir o marcador. Tá lá. Maior medo do Luciano perder esse gol ainda. Vai ver que tá esquisito aqui pra nós. Tudo pode acontecer, né, mano? Goleiro, sei lá. Inventar de defender o goleiro. Apareceu um terceiro braço ali no goleiro. Ele defendeu essa bola. Sei lá. Tudo tá podendo acontecer aí. Pra dentro da área. Futebol ou uma Globo aqui, emoção? Eita. Termina o primeiro tempo. Estamos ganhando 1x0. Eita. É, mas ele tá fascinando o negócio aqui, tá? O bagulho tá difícil. Tá esquisito. Bola em jogo. Começa a segunda etapa. Olha que boa bola. Olha que boa bola. Voltou o Luciano. Segundo gol. No rebote agora, Luciano. Faz o segundo dele. Faz o segundo do São Paulo. Isso aí. Bora. Segundo difícil o cara faz. Gol fácil. Bola pro fundo do gol. Matheus. Igor Gomes. E pega lá então agora, seu bosta de seu goleiro horroroso. Pega lá. Pega lá. Seu lixo. Gol do São Paulo. Gol do São Paulo. Pega lá, seu horroroso. Vídeo. Do Fito. Seu lixo. 3x0 pra nós. 3x0 no placar. O meio campo tá jogando muito à vontade. Bom, tá terminando o jogo já. Tamo ganhando. Ganhando bem. Vixe Maria. Vamos ver se nós pegamos confiança, né? Depois dessa vitória aí. Agora acaba, Gizão. Já deu já, irmão. É foda, hein, Gizão. Isso ainda vai dar falta, irmão. Já acabou, já. Já acabou, já. E fim de papo. Acabou-se. Termina o jogo. Para de onda. O Luciano saiu como melhor da partida. Meteu duas caixas. Eu fiz um gol só, mas dei uma assistência. 7,5 de nota pro homem. Bora, voltamos a sexto colocado. A gente tava em oitavo. É, vamos buscar, né? A gente tem que, tem que crescer nesse campeonato aí. Atlético-Guaniense agora, no Morumbi, é 3 pontos, irmão. Se não, nem comemoro. Bom, minha dupla de ataque é o Facundo Milano. Esse moleque morto do caramba. Ou é horrível jogar com você, hein, irmão? Tive que falar bem sério mesmo. Muito ruim jogar contigo, irmão. Muito ruim. E, bom, estamos aí no Morumbi. Estamos em Kemperson. Simbora, né, fi? Foco. Vai dar certo, vai dar certo. É, se os caras não ficarem... Olha o que foi isso que esse cara fez, mano. E por que o time tá jogando o dano na defesa? Olha lá. Total no azul defensivo, mano. Fica com a barriga gelada. Irmão, sua sorte é que eu não tenho poder nenhum pra poder mandar os outros embora. Porque senão você era o primeiro, tá ligado? Sério, você era o primeiro que eu ia cortar do meu time. Você é horroroso, você é péssimo. Você estraga com o time, mano. O que você jogando é um a menos, é um a mais pro adversário. Você em campo é reforço pro inimigo, cara. Caraca, rival da felicidade, rival da vitória. Você joga e nós perde. Caraca, mano. Não é possível, não é possível. Olha lá, mano. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo jogar. Eu não consigo ficar em paz, sabendo que esse moleque tá em campo. Tá na frente, ganha na velocidade. Rigoni vai levando o time pro ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Boa, bola. Olha que boa. Eita lá, o empate. Consegui. Empatei o jogo, vamos buscar virado, né? Gol do São Paulo. Gol do São Paulo. Gol do São Paulo. Eita não, Facundo. Não me cumprimenta, você não fala comigo. Você, por favor, não se dirige a palavra a mim, irmão. Você faz o favor pra mim. Não sou seu amigo, não tenho nada contigo, irmão. A única coisa que eu tenho contigo é raiva. Só isso. Fala comigo, você não se dirige a palavra a mim, não. Faz o favor pra mim. Está decretado. Se você encostar a mão em mim, você vai ver. O erro que existe até aqui é que você fazer essa ligação direta dos zagueiros buscando a profundidade. O ideal é que no desarme você... Mais próximo que a gente tem que estar eu e você é você passando bola pra mim. Só isso. E mais nada. E fim. Eita. Eita. E bom, terminou o primeiro tempo, um a um. Ai, ai. Bora lá, vamos tentar a virada. Vamos buscar, fi. Dentro da nossa casa, não é que tem que desenrolar. Jogo pra você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Vamos acompanhar. Toca a bola à frente. Johnny. Matheus. Foi boa a bola, hein? Bateu pro gol. Bateu pro gol. Está lá. Virada. Está lá. Virada. Chama, fi. Virei o jogo. Virei o jogo. Virei o jogo. Toma. Nem sei como que essa bola foi pro gol, mas foi. O maluco já estava em cima de mim, já. Olha lá. Nem como que eu consegui chutar. Passou. Nossa. Tinha que ser. A bola tem que passar debaixo da perna desse maluco desse jeito, é porque tinha que ser gol. Estava escrito nas estrelas, já. Janderson. Não. Tomar empate aí não, hein, família. Qual foi, qual foi, qual foi? Ah, mano. U, por que você não corre, velho? Os caras do meu time tudo morto, mano. Cambada de morto do caramba. Rigoni. Rigoni. Foi boa a bola, hein. Faz, faz. Isso. Pelo menos pra alguma coisa você presta, né. Pra servir pra me dar assistência. Dois gols e uma assistência. Essa partida aí eu fui bem. Caraca, eu coloquei a bola debaixo do braço e falei, deixa comigo, irmão. Começou. Começando perdendo, fui lá, empatei, virei. Ainda coloquei meu time ainda mais na frente do marcador com mais uma assistência. Chamei a responsa do jogo, né, mano. É o que se espera desse jogador. Um jogador com esse requinte, com esse renome. Com essa história escrita. É o que se espera dele é isso. Que ele chame a responsabilidade. Coloque a bola debaixo do braço e fala, chama comigo. E, né, e que resolva mesmo. É isso, decidiu o jogo. Jogador com o melhor do mundo. Melhor da Europa. Champions League. Copa do Mundo. Tudo. Espera-se, né, que faça isso. Capitão da seleção. Mas, enfim. É o que se espera do homem. Nada mais do que o esperado. Ai, eu podia já ter chutado, né. Fiquei tentando procurar o melhor ângulo. O chute acabou que nem chutei. E termina o jogo. Com dois gols. Meu. E uma assistência. A gente vence o Atlético Goianiense por 3x1. Boa. Com as atrações, com as reportagens, com a equipe do profissão. Nossa, e o Facundo Milano foi o melhor do jogo. Ele foi sim. Meti dois gols e dei duas assistências. Meti dois gols e fiz uma assistência. Mas o Facundo Milano que foi o melhor da partida sim. Confia que ele foi. É óbvio que ele foi. Óbvio. Alguém tem dúvida? Eu não tenho. Tenho certeza que ele foi o melhor mesmo. Olha já que eu tô operário, ferroviário, fora de casa. Tô um pouco cansado. Setinha neutra. E esse daí é o time pra hoje. O Rafael William. É o nosso gol. Eu não conheço nenhum dos goleiros. Só o Lucas Pé. O resto, enfim. Olha o nosso volante, o Juvena. Desideia, meu irmão. É isso, né? Simbora? Partiu. Bom, estamos aí no estádio Germano Kruger. Kruger. Não sei como é que se fala, mas é isso aí. Estamos aí pra essa partida. Simbora. O que interessa é que estamos em Kimperson. Só isso interessa. Em um dos grandes espetáculos. Esse pra assistir com a eletricidade a mil. Você ligado na Globo. Você vai acompanhar. Operário. Começa a partida. É um começo de jogo que merece estudo mesmo. Os dois times têm propostas muito interessantes. Mateus. Ficou de frente. Limpou por dentro. Limpou por dentro. O Mateus tá lá. Com o desvio, mas tá lá dentro. Tô nem aí com o desvio ou não. Aos seis minutos eu já abro o marcador. Um a zero São Paulo. Gol do São Paulo. Então, bora. Olha, teve desvio ali, ó. Camisa 28. Se jogou-se na frente da bola. Acabou só me ajudando, né? Coitado, irmão. Mas acho que ia ser gol de qualquer jeito. Esse chute era muito bom. Um a zero. Mais uma bola pra frente. Afasta, joga pra longe. Era um chute muito bom. Um a zero. Nossa, que passe ruim. Foi nóis. Errei família. Desculpa, eu errei. Um a zero. De novo. Tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente. Usou habilidade e tocou boa bola. E caraca, e caraca, tomou um empate. Que isso, mano. Aí não, aí é atiração. Aí é atiração, aí é atiração. Tenta achar a chance do gol. Ai, tomou uma virada, irmão. Caraca, que fita é essa? Como assim? Não entendi. Vira o jogo. Empatamos. Assistência a mim aí pro Facundo Milão. Não tô entendendo. Gol do São Paulo! Saiu o Emiliano Pidone, vai entrar o Batuqueiro, o velho Caduca. Eita, cara. Sofreu o bagulho do Tete aí. Trou o hack. Mas agora botam sorriso no rosto da galera. E é um gol pra dar um alívio. Tudo igual, vamos ver agora. Chegou o perigo. Eita, uma virada. Eita, uma virada. Desgomeu, assistência. Ok, isso, mano. Do nada, já pensou na isso? Só perder aí, do nada? Saiu fora? Vira o jogo! Vira o jogo! Vai entrar o Juvena, nosso time. No lugar do Gabriel Sara, vai entrar o Juvena. Pra tudo que eu queria no meu time. O Juvena. E tentar controlar o jogo e aumentar o placar. Matheus. Dominou. Improtegeu. Não tem espaço pra bater. Olha que boa a bola! Limpo. Bateu! Fica viva a bola. E termino o jogo. Fim de jogo. Vencemos. Sai com o melhor da partida, né? Fiz dois gols, dei uma assistência. Ganhei. Mais três pontinhos pra nós aí. Nossa, teve uma hora aí que eu fiquei com medo. Parecia que nós íamos perder, mas, né? Tomamos empate, tomamos virada. Deu tudo errado. Que que é isso? Bom, assumimos a terceira colocação aí do campeonato. Ultrapassamos o Palmeiras. Estamos cinco pontos atrás do Atlético Paranaense. E sete pontos atrás do Santos. Não sei se dá pra buscar ainda esse título. Estamos aí na abril, né? Mas o importante é que estamos, né? Uma classificação importante aí pra Libertadores aí, né? Estamos encaminhando. Então vamos que vamos, né? O Corinthians tá na B? E é mesmo. Nem tem Corinthians aqui, né? Tá na B ele. Ai, que pena. Sete jogos, sete gols, três assistências. Tô bem. Comecei meio esquisito. Mas tô entrando nos eixos. Ó, vou jogar contra o Atlético Paranaense. É o que tá em segundo colocado no campeonato, não é? É, eles mesmo. Próximo episódio a gente tem o quê? Tem Atlético Paranaense, Internacional, Flamengo, América Mineiro e Cruzeiro. É, o bagulho vai tá doido. Estamos chegando aí no final da temporada já. Estamos conseguindo encaminhar a classificação pra Libertadores. A gente deu um salto legal com o time. Se eu não me engano, eu peguei o São Paulo aí. Quando eu cheguei, tava em sexto. Colocado por ali. Estamos em terceiro. E vamos que vamos. Vamos buscar. Vamos buscar essa classificação. Temporada que vem Libertadores. E é isso. Eu vim pra isso. Eu vim aqui pra isso. Certo? Então, no próximo episódio a gente se encontra aí. Espero que vocês tenham curtido esse daqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você já sabe, deixa aquele like pra ajudar a nós. Se inscreva no canal se não tá inscrito. Ativa a sineta das notificações. Se você tiver Instagram, Twitter, me segue aí. Vai tá tudo na descrição. Me fala o que você tá achando aí nos comentários aí da série. Tá bom? Vamos fazer essa passagemzinha aí no São Paulo. Pá o retorno. Depois a gente se pá dá outro rolê lá nas Europa. Vamos ver o que a gente vai fazer. Tá bom? Aparentemente tem muita coisa ainda pra gente fazer com esse nosso jogador. Certo? Então é isso. É nóis. Tamo junto. Eu sou o Matheus. E eu fui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri